Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadoras, senhora presidente, doutora Thelma Gaube hoje, presidindo essa sessão. Queria dar uma boa tarde a todos os funcionários dessa casa, da prefeitura. Sejam muito bem-vindos nessa casa de leis. Como eu disse, conversei com várias pessoas aí, aqui é a casa do povo, e aqui é a casa que ajudará a cidade a tomar um rumo diferente. Pode ter certeza disso. Senhora presidente, eu vou começar a minha fala com um vídeo que nós recebemos uma emenda do deputado Vaz de Lima e na oportunidade ele estava aqui na sexta-feira e nós fomos até os locais que serão contemplados e eu queria que a TV Câmara, por favor, exiba o vídeo para a gente ver. Pessoal, estou aqui com o deputado Vaz de Lima, na rua José Vidal, João Plana, na rua Arthur Gonçalves, na Vicente Rocha e na Nacinha Abrão, aqui no Núcleo Beija-Flor. Então, estou com o deputado aqui e, por nosso intermédio, ele nos concedeu um valor, no valor de R$ 120 mil para obras de infraestrutura. É isso que a gente gosta, a gente gosta de mexer onde a coisa está parada. Como assim coisa parada? Esse asfalto aqui, deputado, faz mais de 25 anos, 30 anos, e agora vai receber esse benefício do Recap. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência, muito obrigado, é um parceiro da nossa cidade, está prestando um ótimo serviço no Estado, nas regiões que atuam. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa conquista para os moradores aqui. Miltinho, primeiro, estou muito feliz da nossa parceria e do seu jeito de trabalhar. Eu acompanho você pelas redes sociais, em todo lugar que você está. Logo cedinho está trabalhando. Como hoje, estamos aqui, logo cedo, fazendo isso. Então, parabéns, vamos continuar na nossa parceria. Parabéns à população por você ter escolhido investir o dinheiro nesta região. Eu vejo que realmente está necessitado. Está necessitado. E é assim que tem que cumprir o mandato. Parabéns, estamos juntos. Muito obrigado. E é o seguinte, a gente tem o hábito de que? O meu negócio é a parte de infraestrutura. O deputado já sabe disso. Na verdade, nos presenteou no dia do nosso aniversário, né, deputado? Foi em casa e acabou dando certo. Enfim, é isso que a gente está fazendo. Infraestrutura no Jardim Flórida, agora, já previsto a licitação para o dia 16, agora do 4. E agora, mais esse benefício para essas ruas que a gente acabou de comentar aí, aqui na parte baixa do núcleo Beija-Flor. Muito obrigado, tá? Parabéns a todos os envolvidos. E a vocês aí que não tinham o recap há vários anos, agora vai ter. Felicidades para vocês, um beijo no coração. Obrigado, deputado, mais uma vez. Felicidades. Tchau, tchau. É isso aí. Enquanto... Tenho certeza que a maioria dos vereadores estão correndo atrás dos seus deputados para buscar melhorias para a nossa cidade. E a gente também está fazendo isso. Então, são situações pontuais que a gente gosta de resolver, sabe? Da necessidade. E é isso que a gente está fazendo desde o início do mandato. Vamos atrás de recurso para pontuar onde realmente a cidade precisa de um recap melhor, alguma coisa desse tipo aí. Sr. Presidente Roger Baruti. No dia 20 do 3, aqui nessa tribuna, estava acontecendo um evento do lançamento da campanha da Fraternidade 2018. A palavra fraternidade, ela significa irmandade, união, afeto de irmãs e irmãos, amor ao próximo, harmonia com os que lutam pela mesma causa. É muito bacana, Sr. Presidente, inclusive até eu queria pontuar que os vereadores chamam audiências, chamam lançamentos e tal, muito bacana. Mas a gente agora, a gente precisa ter mais cuidado em relação às pessoas que usam esse espaço aqui, que é democrático, mas às vezes pensam que é palanque eleitoral aqui, e aqui não é. e outro detalhe é o seguinte, às vezes pensam que tem imunidade parlamentar. Não tem. Quem tem imunidade parlamentar somos nós, que fomos eleitos pelo voto popular. Esse cidadão usou a tribuna e, de livre e espontânea vontade, no lançamento da campanha Fraternidade 2018, fez excusações verbais gravosas a todos os vereadores, afirmando que o narcotráfico sustenta político dessa edibilidade. Palavras dele, e quem é traficante de drogas sustenta até político nessa Câmara de Vereadores. Agora, eu, como um cidadão que ontem o meu filho fez concurso para a procuradoria, o meu filho, eu tenho certeza com a capacidade, todos podem ter, é somente estudar. Você entendeu? Todos podem ter, é somente estudar. Eu tenho certeza, Coronel Meira, tenho certeza, doutor Segala, que um dia ele vai ser delegado da Polícia Federal da nossa cidade. É, o filho de vocês também pode ser. É ou não é? Deixa eu só concluir, por favor. Só concluir. A minha esposa, como sabem, trabalha na justiça, ou todos aqui sabem, que trabalha na justiça do trabalho. Então, eu não poderia deixar de deixar passar isso daqui em branco. Vereador Mané Lozila, se eu estivesse aqui no dia, eu ia usar essa tribuna para defender os vereadores. É que vocês usaram de bom senso e não quis atrapalhar a festa que o senhor organizou, que, por sinal, estava bem bacana. então, não pode, não pode, eu acho assim, quem que vai falar da campanha da fraternidade? Quem é a melhor pessoa para falar da campanha da fraternidade? O bispo, o padre, o vereador, que chamou a questão, que tem conhecimento, porque é praticante, agora, libera a palavra para pessoas que fazem parte do conselho, e aí, agora, eu estou vendo assim, olha, pessoal, é o seguinte, creio eu que caiba nesse contexto uma explicação judicial desse cidadão. Então, pelo amor de Deus, eu acho que os vereadores deveriam ter o bom senso e assinar essa explicação judicial, porque, senão, a gente está sendo conivente aqui e eu quero saber quem é essa pessoa que o senhor citou, porque, como o senhor generalizou, no mínimo, o senhor tem que se retratar judicialmente. Pois não, Nathalie? Com a parte, excelência. Parabéns pela sua fala, quero dizer que, como presidente da Comissão de Ética, diante desse furor que esse assunto está se tomando, eu acho que cabe nós encaminhar realmente através da consultoria jurídica da casa, um chamamento desse cidadão que usou aqui realmente a casa de leis para que realmente possamos conversar realmente na íntegra. A retratação, não. Explicação judicial. Retratação, eu estou de saco cheio de gente vindo se retratar aqui. Foi o que aconteceu com aquele rapaz do rádio lá. Aquele menino do rádio não está mais nem no rádio. Então, espera aí, falou que a gente foi viajar com dinheiro público, que dinheiro não, dinheiro nosso. E todo mundo sabe disso. Dinheiro nosso, sim, senhor. Dinheiro meu. Dinheiro meu. Eu viajo com o meu dinheiro. É verdade. É verdade. Eu não vou entrar em detalhe aqui. É dinheiro meu, não é dinheiro do povo. Então, é o seguinte, eu quero uma explicação judicial. e eu tenho certeza que os vereadores irão assinar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.